Oi, seja bem-vindo ao canal da Gata Fofa! Nesse vídeo eu vou falar de dicas que vão conservar suas roupas e poupar seu dinheiro. Então, cole em mim, mas agora, amorzinho, aproveita e já se inscreve no canal. As manchas são as grandes vilães do empobrecimento das roupas. Então, a saída é retirá-las sem danificar as peças. Eu resolvi apresentar algumas dicas básicas para você poupar as suas vestimentas e o seu tempo também. De quebra, você evita gastar todo o seu dinheiro com a lavanderia. Então, dica número 1. Tira mofo de peças de lã e moletom. Coloque a peça com um lencinho perfumado, né, embelecido com um pouco de amaciante. Para evitar o engolimento da peça, basta manter o secador com temperatura mais baixa, tá? Tira pelos do blazer, lã e moletom. Com uma fita adesiva, né, basta enrolar na sua mão com a parte, né, grudenta para fora. Aí, basta passar na região com pedras, né, para tirar, né, da peça. Três, como tirar manchas de batom, né? A gente mancha muita roupa, às vezes, com batom. Ela pode ser difícil, né, de explicar, mas é bem fácil mesmo, tá, de lavar. Primeiro, você tira o excesso, né, com papel absorvente. E lave na área com detergente neutro, mergulhe, né, a peça numa parte de água oxigenada com quatro partes de água fria e lave depois, normalmente, com um sabão em pó. E se ainda assim não sair, coloque um pano seco atrás do tecido, né, manchado. Embebeia com um pouco de álcool. A mancha deverá, né, se transferir para esse pano, com certeza, tá? Quatro, como tirar graxa da roupa. Seca o excesso, né, de graxa, né, ou óleo com uma toalha de papel. Cubra a mancha, né, generosamente com um talco. Você pode usar qualquer tipo de talco, tá? Na falta do mesmo, tente usar absorvente ou maisena, tá? Sal. Remova o excesso de talco com uma toalha de papel ou com uma colher. Evite espalhar, né, o pó para outras partes do vestuário. Use o seu polegar, tá, para aplicar uma pequena quantidade de detergente, né, de lava-louças e água quente, né, sobre a mancha. Quando o detergente começar a espumar, use uma escova de dentes para, velha mesmo, tá, esfregue usando movimentos circulares, tá, para poder tirar. Cinco, limpar seus sapatos claros de camuça. Uma flixa, né, fina, você pode retirar manchas de seus sapatos claros de camuça. Basta passar levemente que você consegue. Remover manchas de cola de roupa, né, para retirar marcas, né, de cola de roupa. Basta passar gelo em cima da mancha que a cola endurece e sai. Pode eliminar as traças da roupa, né, esses bichinhos adoram se alimentar, né, dos seus roupas, tecidos, camisas, calças, né. Uma alternativa simples é usar os cabidos feitos com madeira de cedo, né, que além de reter a unidade, ajuda a manter as traças bem longe, tá, das suas roupas. Um óleo de cedo também pode ser colocado no armário. Se preferir, use saquinhos de lavanda entre as roupas, também funciona. É uma erva, né, aromática que repele as traças e ainda perfuma a peça, né. Tirar mancha de tinta. Se você marcou a camisa com tinta de caneta, umedeça a região afetada com um pouco de álcool para tirá-la. Com a ajuda, né, de sabão e água, né, a mancha sai rapidinho, tá. Tirar manchas de vinho, né, se caiu vinho, principalmente vinho tinto, né, na roupa. O ideal é você colocar um pouco de vinho branco, né. Ele tem uma antideocinina, né, que dá, né, essa neutralidade na cor do vinho. Então, passar um pouco de sabão e água, né, mas neutralizá-lo com vinho branco primeiro, né, ajuda a evitar danos permanentes, né, na peça. Conservar jeans, né, de tonalidades escuras, seja calça ou jaquetas. A melhor forma, né, de conservar jeans de tonalidades escuras é evitar o uso, né, de sabão direto na peça. Então, com solução simples de água e sal, você consegue lavar a peça e manter a cor sempre do tecido. Conservar calça social e jeans, é outra boa dica, quando há necessidade de usar sabão, é lavar as peças sempre, sempre do avesso e usar sabão líquido ao invés de em pó, tá. Tirar vincos de camisas, né, tirar vincos de camisas, coloque cubos de gelo no secador junto com a camisa amassada. O calor, né, liberado com o secador junto com a umidade dos cubos de gelo, né, faz, ajudam, né, a eliminar as rugas e vincos da camisa. Agora, se quer, realmente, né, sua roupa tem uma vida realmente bem longa, é importante que você saiba guardá-las, né, corretamente. Principalmente, né, os casacos de lã, né, sem que eles se estragam facilmente, né. Nem sempre, né, a gente guarda de maneira correta, né, todas essas peças do inverno e o que acaba, né, acontecendo. No inverno seguinte, né, quando muitas vezes delas já não estão mais, né, tão boas, né, e conservadas como eram para serem utilizadas, né, novamente. Isso, né, ocorre porque são necessários, né, alguns cuidados para conservar, né, e deixá-las, né, mais bonitas e novas por muito, muito mais tempo, arrasando, né, nos próximos invernos, sem precisar gastar novamente, né, com outras, né, peças. Mas quais, né, esses procedimentos que devem ser, né, tomados antes de guardar essas peças, né, no final do inverno? Como tratá-las quando o inverno, né, estiver começando? Separei algumas dicas, né, que vão auxiliar você, né, a guardar com muito carinho, né, e dar melhor maneira as suas roupas, né, para a próxima temporada de frio. Confira! Lava tudo antes de guardar, essa é a primeira dica, né, lavar as peças antes de guardar é a principal dica que você precisa seguir. Afinal, peças guardadas com sujeirinha podem ser atacadas por fungos, né, que favorecem o aparecimento, né, de mofo em seus casacos de lã e danifica, né, a peça. Se colocar os casacos de couro, né, precisam de atenção especial. Se você possui, né, casacos de couro, o ideal é que você os lave realmente, né, no mínimo a cada seis meses. Em uma lavanderia. Assim, o processo, né, de higienização e hidratação é feito, né, no casaco e não tem, né, perigo de ele começar a descascar ou ficar tanto tempo, né, guardado no armário e envelhecendo, né. 3. Dobre malhas e casacos pesados, né. Evite colocar malhas e casacos, né, que sejam pesados demais em cabides, pois isso, né, acaba deformando ou marcando a peça devido ao peso e tempo, né, em que ela fica no local. Dobrar é a forma mais indicada, né, de guardar. 4. Deixe suas peças longe dos sacos plásticos, tá. Não utilize sacos plásticos em suas peças, pois eles podem, né, amarelar em suas roupas e reter a unidade, o que acaba, né, favorecendo o surgimento, né, de bolor e manchas também. Uma boa opção é o saco de TNT escuro, já que ajuda a peça, né, a respirar e a proteger, né, da incidência do surgimento. 5. Roupas específicas, né, devem ser guardadas em local específico, claro. As roupas, né, de algodão e de flanela, né, devem ser guardadas bem secas e em um lugar mais parejado, né, pois o calor e a unidade das fibras macinais favorecem o desenvolvimento de micro, né, organismos que podem danificar a sua peça. 6. Casacos de lã, podem ser, né, peças fabricadas com tecido de qualidade, mas ao mesmo tempo delicadas. É importante, né, que você cuide e traque seus casacos de lã com o maior cuidado, né, possível. 7. Leve-os, né, para a lavanderia, sempre que puder, onde as peças serão, né, cuidadas e lavadas com produtos ideais e específicos para peças, né, garantindo uma maior durabilidade. 8. Além disso, né, colocar os casacos ao sol, de vez em quando, pode ajudar a eliminar alguns possíveis cheios que possam ter ficado, né, na peça durante o período, né, em que estava guardada. 9. Seguindo essas dicas, quando o inverno recomeçar, você só precisa passar mais uma água nas roupas do inverno, né, afinal, essas peças já vai estar, né, guardadas há alguns meses e precisa de água, né, para ganhar esse perfume novo, né, essa energia nova. E a conservação, né, está mais do que garantida você fazendo esses procedimentos. każ-kτα Horseada Ai- ó, né, mais do que conheça, não, né, graça há um pé todo o ato seu comer, né, pra ganharUp. A gente vai gostar de tudo o solしく, né, a gente vai fazer tudo o meio, né, pra ganhar o chão. A gente vai parar o capítulo do solo, né, a gente vai dizer alguma coisa, mas mas não vai fazer tudo o mesmo, né, a gente vai mudar o esронھ? Obrigado.